Bem-vindo, bem-vinda a mais esse bate-papo de coaching de hoje. Hoje eu estou aqui em São Paulo, em instantes eu vou participar de uma reunião de conselho, onde vai estar envolvido várias personalidades do mundo brasileiro, empresariado, Laércio Consentino da TOTOS, presidente da TOTOS, Zé Hermílio, herdeiro e diretor do Grupo Votorantim, Cláudio Bergamo, presidente da IP Marcas e outros. Nosso bate-papo de coaching de hoje, queria aproveitar esse momento, que eu estou me locomovendo para lá, espero não ser atropelado aqui, falar de um tema bastante importante, ele é útil para mim, fundamental em reuniões de conselhos, porque eu participo, mas ele é útil para você e para mim também, em qualquer momento que você tenha conflitos na sua vida. Se é uma coisa que existe no nosso dia a dia, são conflitos, divergências, de opiniões, de desejos, vontades, e uma das coisas que faz com que a vida das pessoas se torne difícil é não saber lidar com esses momentos quando os conflitos acontecem. Por isso, eu decidi aqui, rapidinho, e talvez eu tenha até que parar em alguns momentos, porque eu vou ter que entrar num prédio, etc., mas eu vou construindo esse vídeo com vocês, porque ele é de suma importância, se você realmente quer ampliar as suas conquistas e com certeza ter mais paz de espírito, tranquilidade nos seus relacionamentos. Isso serve, novamente eu digo, para você no seu trabalho, para você, nas suas amizades pessoais, nos seus relacionamentos amorosos. E essa dica é fantástica mesmo, porque ela faz com que você tenha uma vantagem competitiva. Bom, fundamentalmente, nós temos que entender que os conflitos acontecem, eu já falei, você deve entender, e usualmente nós temos três formas de lidar com os conflitos quando eles aparecem. A primeira forma de lidar com o conflito é evitar o conflito. Muitas pessoas possuem essa característica nata, ela usa isso como opção diária. Ah, diante de uma divergência de opinião, ela fica quieta, diante de um desejo, ela fica quieta. E ela sempre coloca a opinião dos outros acima da delas, porque elas não querem viver nenhum conflito, numa discussão. Infelizmente, você não consegue ficar por muito tempo feliz, colocando os seus desejos e as suas vontades de lado. O segundo forma de... mas ela é muito inteligente, porque nem sempre você deve entrar num conflito. Uma outra forma existente, quando os conflitos acontecem, que as pessoas se comportam, é forçar as suas opiniões. Existem pessoas que, em relacionamento, por exemplo, ela quer ir num shopping, assistir um filme, a mulher quer ir no teatro, ela força aquela opinião porque ela quer fazer isso. Num ambiente corporativo, num grupo de conselhos que eu vou participar agora, é comum ter pessoas que querem forçar as suas opiniões e fazer com que as pessoas acordem com elas as opiniões desejadas. Mas isso também é uma característica. Muitas vezes tem pessoas que, até numa briga, numa discussão de jogo de futebol, elas querem que as suas opiniões sejam aceitas e achem que você conhece pessoas assim. O terceiro, o que infelizmente acontece é que, quando você utiliza sempre essa como opção, você acaba fazendo com que as pessoas se afastem de você. Agora está uma chuva aqui em São Paulo e eu vou, como eu disse anteriormente, abrir um espaço aqui, daqui a pouco eu volto com o nosso bate-papo de coach. Inscreva-se em nosso canal e assista a outros vídeos desta série. Acesse também www.sbcoaching.com.br e conheça todas as nossas especializações em coach.